O carro sempre vai ter seu papel ali, né? Então a gente fala também que a gente é o líder premium de mobilidade, né? Então mobilidade pode ser tudo no final do dia. Então hoje a gente tem aplicativos no carro na Europa que ele vai te falar, eu quero ir de ponto A a B, né? E tem um certo trânsito ali. Então ele vai te falar, olha, daqui o A a B tem um estacionamento e daqui você pega o metrô. Esse percurso para você é mais rápido. Então a gente vai começar a entrar, a inserir muito mais nesse ramo também de mobilidade com os aplicativos da marca também para deixar o dia a dia do nosso consumidor mais fácil no final do dia. Mas o carro sempre vai ter o papel dele, né? A gente fala muito de car sharing e tudo mais, né? Então isso para a indústria premium também é excelente, né? Cada mais consumidores sendo acesso aos nossos produtos, né? E a indústria premium pode crescer mais rápido nesse sentido também, né? Então, por exemplo, um carro premium por quilômetro, por centavo, pode custar 40 centavos. Um não premium, 20 centavos. Então o cliente pode experimentar ali os dois e realmente testar os nossos carros no dia a dia. Você vai ter um pouco de tudo no final do dia, na minha opinião, né? Então você vai ter ainda os modelos que a pessoa vai querer ter o carro e tudo mais, né? Que o carro vai virar uma extensão da casa da pessoa também, né? Então hoje a gente consegue já em alguns carros já programar a sua casa através do carro, né? Então eu quero que ligue as luzes e tal. A gente já tem acesso a essa tecnologia, né? Então você vai ver que o carro vai virar uma extensão na sua carro. Com o carro autônomo, a parte de entretenimento vai entrar também. Então acho que você vai querer ter seu carro também para isso. E tem outras pessoas que não. Vão querer só usar o carro de A a B e fazer o que a gente chama de car sharing, né? Dessa mobilidade mais flexível no final do dia. Então você vai ter um pouco de tudo. Como o carro premium no Brasil tem um custo um pouco mais elevado, a gente também foca muito em carro usado, né? Então hoje você consegue comprar um BMW usado na concessionária, com o que a gente chama de programa BPS, com garantia já de fábrica. Dois anos ali para ele entrar na marca e assim que ele vai crescendo na carreira dele, nos negócios dele, ele vai crescendo junto com a marca também, né? Então a gente acaba abrangendo vários públicos também nesse sentido, né? Então hoje você vê o público ficando mais jovem também, né? Você vê hoje em dia, né? A idade média, outro dia até fiquei assustado, né? Viu um número da... Outro dia que perto de 40 anos, 50 anos, já está baixando cada vez mais essa idade. Na China, mais jovens ainda, né? A idade média ali de um consumidor chinês, 35 anos. Então o desafio da marca já muda. Então tem que ter muito mais tecnologia também dentro desse carro, que esse público também vai exigir um nível de conectividade muito maior do que outros públicos. Então o carro tem que atender uma pessoa que vai dirigir o carro de 20 anos até 80 anos e ser, o que a gente fala em inglês, user-friendly no final do dia. Ele conseguir usar no dia a dia dele também e também aproveitar todas as tecnologias que esse carro tem. Olha, é um setor que sempre está inovando, né? Então a gente sempre tem esse desafio. Então hoje você vê um carro, né? Você compara com 10 anos atrás, hoje em dia ele é muito mais conectado, ele é autônomo, ele é elétrico, quer dizer, o mundo está mais complexo como um todo dentro do veículo, né? Então eu tenho que integrar várias tecnologias dentro desse carro. Mas o público brasileiro é muito aberto a essas tecnologias novas também, né? Então hoje a gente já lidera no mundo, né? A parte de edificação e híbridos, né? Então a gente está numa posição muito legal e o Brasil também vai seguir. Então a gente tem uma tecnologia de transição que eu acho interessante, que é o híbrido, né? Porque ele combina o melhor dos dois mundos, né? Então você consegue andar com o carro hoje em São Paulo por elétrico. Eu consigo andar híbrido na estrada, se eu quero ter um range, né? Quer dizer, eu quero ter uma autonomia maior, né? De 300 km, 400 km, eu consigo usar o combustão, né? Então é uma tecnologia de transição ali, né? E você vai ter agora no futuro também os carros elétricos com cada vez mais autonomia, né? Então a gente vai lançar agora, a gente fala do INEX, agora na BMW. A gente fala em 600 km já de autonomia no elétrico. Ele tem uma série de tecnologias embarcadas ali, né? Então quando você ainda não tem escala, né? Então a gente convida todas as montadoras também a fazer mais, que isso também vai ajudar a baratear os custos, né? Então o custo da bateria, quanto mais massa tiver, melhor é para o segmento, né? Então hoje você tem um nicho pequenininho dele, mas ao longo do tempo eu acredito que vai baixar o custo. A mesma coisa com o celular, né? Quando ele lançou o celular ele custava aqui no Brasil, sei lá, mil dólares, né? Hoje em dia já tem aparelhos mais baratos também, a mesma coisa. Ao longo do tempo isso vai ganhando massa, vai ganhando massa crítica e vai baixando o custo. Em 2023 a gente vai ter 25 carros eletrificados dentro da marca. Então daqui a pouco, eu acredito que 30% das vendas vão ser carros eletrificados da marca em um curto período de tempo. Se eu pego o estado de São Paulo, pelo menos, as estradas ainda são boas, né? Você vai para estradas fora e começa a piorar um pouco, né? Mas assim, a vantagem é que a BMW, quando ela desenvolve os carros, ela pensa no mundo como um todo, né? Não é só na Alemanha, nos Estados Unidos, onde as estradas são perfeitas, mas em outros países também que as condições não são tão boas as estradas, né? Então isso também a gente tem sempre no foco. O pneu do carro, por exemplo, a gente tem um pneu run flat, que se ele furar você consegue andar ainda ali 60, 80 quilômetros com o pneu furado ainda, né? Até um lugar mais seguro. Então isso é uma coisa que a gente traz para o Brasil também. Então a gente fala no puro prazer de dirigir, né? Então você vai ver que no Brasil a tendência, você vê um mix de vendas, 60% é SUV, né? O que a gente chama de SAV, Sport Activity Vehicle, né? Que são os SUVs, que são realmente propícios, eles vão no melhor desse tipo de estrada, né? Mas você pode aproveitar seu carro também esportivo no Brasil. Tem lugares para fazer isso no final do dia, né? Porque o que é importante também para continuar investindo aqui é ter previsibilidade, né? Então isso é uma coisa que está faltando agora no momento. De legislação, de o que é o futuro, o que são 5, 10 anos, reforma tributária, reforma fiscal e tudo mais. É importante para a gente saber qual é o cenário do futuro no final do dia. Quanto antes for feito isso, melhor. Se eu quero exportar do Brasil é tentar não onerar a exportação. Então essa é a primeira coisa. Acho que o outro ponto também é simplificar. Então toda entrevista que eu dou, eu vejo assim, eu olho o meu time de finanças, olho o time de vendas, né? O time de finanças é maior que o time de vendas, né? Então para acompanhar, para entender isso, é uma complexidade tremenda no final do dia. Então eu acredito que se simplificar, uma, você vai conseguir aumentar a arrecadação no final do dia, né? E as empresas vão gastar menos tempo naquilo no final do dia e poder investir em outras áreas mais produtivas. Se você consegue operar ao lado de finanças no Brasil, aquilo te dá uma musculatura tremenda para conseguir trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Então a gente tem já alguns brasileiros lá, que isso nos ajuda também, né? Mas o alemão, a BMW é uma empresa que tem 103 anos, né? Então ela já é uma empresa antiga e moderna ao mesmo tempo. Então ela está sempre se inovando, né? E a gente tem fábrica fora da Alemanha há muito tempo, né? Então começamos na África do Sul, temos nos Estados Unidos, temos em vários países do mundo, né? Tailândia, China e tudo mais. Então como multinacional ela consegue... Alguns países são um pouco parecidos com o Brasil, outros não tanto, mas ela consegue se adaptar muito bem a esse tipo de cenário e entender como é que funciona, né? Então a reforma administrativa também é importante também para deixar o país um pouco mais leve, conseguir respirar e investir onde precisa investir, não em folha de pagamento, né? Então pensar um pouco nisso ajuda bastante também, né? Quanto mais o governo aprender a lidar como se fosse uma empresa no final do dia, né? Você vai estar sempre prestando um serviço no final do dia, da mais alta qualidade, acho que tem que pensar um pouco nisso no final do dia, né? Como aplicar isso no dia a dia deles. Olha, eu diria que se você olhasse, né? Quem imaginaria que você ia conseguir pegar o seu celular, por exemplo, e ver o rosto da sua família, conversar ali online com eles e tudo mais. E o carro vai por esse mesmo caminho também, né? Então hoje é o que eu vejo nos veículos. Eles vão se tornar cada vez mais conectados com você, mais ligados no seu dia a dia, né? Isso vai ficar bem mais próximo, né? O que mais? A parte da direção autônoma, a parte de segurança com 5G entrando, né? Por exemplo. Então, se você tem um carro freando lá na frente, vai ser tão rápido que o seu carro já vai saber que tem um carro freando e ele já para sozinho, né? Então, ele vai acabar te ajudando cada vez mais e mais no seu dia a dia. Por que não no futuro daqui 20 anos, 30 anos, que o carro não voa ainda? Pode ser, né? Eu acho que tem muito futuro ainda, porque agora o desafio vai ser realmente preparar esses funcionários para se adaptar com a tecnologia 4.0, né? Mas hoje, por exemplo, lá na nossa fábrica Araquaria, a gente tem um programa já que começa a inserir já, né? O menor aprendiz e tudo mais para já conhecer a tecnologia, né? Então, isso é bastante importante de capacitar essas pessoas. A gente tem um programa legal aqui em São Paulo também com o Senai, para capacitação de técnicos e tudo mais. Então, o humano e a máquina vão cooperar cada vez mais próximos, né? Então, se hoje em dia, na fábrica da Alemanha, por exemplo, você vai ver ali o funcionário tem um tipo um smartwatch e o robô sabe os movimentos da pessoa e eles vão trabalhando juntos ali no final do dia, né? Então, na fábrica em Araquaria, a gente até pega, né? A gente tem um trabalho social ali que a gente ajuda mais de 80 crianças hoje também com robótica, com informática e tudo mais. A gente tem um papel muito importante na sociedade como empresa também, né? A mesma coisa com o Senai, a gente investiu ali. À noite, os técnicos também podem usar o nosso centro. Então, a gente capacita e ajuda a capacitar a sociedade realmente a fomentar isso no mercado. A China te desafia de outras maneiras, eu vou falar, né? Então, o engraçado da China é que para engrenar, eu fiz uma startup na China, para começar ela demora um pouco a achar, mas quando engrena é uma velocidade, assim, incrível, né? Então, a velocidade das coisas é impressionante lá. Então, é tudo muito rápido, né? É o mercado. O mercado, quando ele te acha e começa a puxar aquilo que você tem, é impressionante a velocidade que aquilo cresce, né? Então, acho que essa é a grande diferença. E acho que também a parte, de novo, de financiamento e tudo mais na China é um pouco mais fácil que no Brasil. O lado tributário também é mais simples na China do que no Brasil. Isso, o ambiente de negócio acaba se tornando um pouco mais, menos complexo, vamos falar assim. Se eu olho hoje, você tem que olhar muito ela como um ecossistema. Então, antigamente, se eu fosse ver meus competidores ali, eu faria um mapa, né? Eu olharia ali Audi e Mercedes, Land Rover, por exemplo, no meu mapa, né? Hoje em dia, se eu vou ver, eu vou estar competindo com a expectativa de um cliente de Apple, de Google, de Amazon e tudo mais. E aí, o engraçado também é que a gente compete com essas empresas e, ao mesmo tempo, coopera com essas empresas. Vou te dar um exemplo. Lá fora, a gente tem uma cooperação de car sharing com a Mercedes. Isso, anos atrás, ninguém ia nem pensar, nem ia sonhar. Então, você vê o ecossistema cada vez mais, as empresas se integrando e o modelo cada vez mais se tornando mais complexo no final do dia.